Eu sei que eu vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que eu vou te amar Em cada pessoa eu sei Para te dizer que eu sei que eu vou te amar Por toda a minha vida eu sei que eu vou te amar Em cada ausência eu vou te amar Mas cada porta tua é de acabar Qualquer ausência eu vou te amar Eu sei que eu vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida A eterna desventura de viver 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 Por toda a minha vida A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver